Olá gente, tudo bom com vocês aqui? Quem fala é a Viki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de hoje, Superman me passou o sarrafo em Justiça 2 antes, uma vez, uma pergunta, fiquem aí. Quem não vai assistir isso aqui, o que eu quero perguntar, o que eu quero saber, aí eu vou deixar o timer aqui pra vocês pularem certinho, tá? Do canal Games Edu que eu vou estar reagindo. Eu, Vitória, reagiu ao vídeo do Games Edu, foi o único vídeo conhecendo o Games Edu e tudo mais, eu já tinha ouvido falar dele, mas eu não acompanho ele, não tinha assistido, então eu reagei o vídeo. Não imaginei que vocês iam gostar tanto do vídeo, né, que vocês iam curtir tanto. Reagi, vocês gostaram, curtiram, mas eu sempre olho os comentários como eu falo pra vocês. Então eu vou tentar falar o mais rápido possível, vai parecer que vocês estão escutando um 2x. Tá ligado quando a gente manda um áudio pelo WhatsApp e vocês falam, porra, aqui tá falando devagar, aí a pessoa tá falando assim, ai, tudo bom com vocês, né, aí você começa a aumentar, se eu botar no x, se eu não botar no x, você vai ver que a pessoa tá falando tão rápido que você não consegue mais saber o que ela tá falando com você. Pois é, eu vou estar falando nesse nível aqui pra resumir bem rápido. A minha dúvida é, quando eu postei esse vídeo, muita gente apoiou e falou, caramba, traz mais, traz isso, traz aquele, traz aquele, traz aquele. Eu falei, tá, mano, eu vi que o canal dele tem tanta coisa que eu falei, mano, uma possibilidade de coisa pra trazer. Porém, outras pessoas, muita gente também chegou, veio chegando, né, enfim, pessoas aqui. Porque eu sei quando você é, você, tipo assim, pessoas que já são mais antigas do canal, porque estão sempre comentando. Sei pessoas que são novas, que estão chegando agora, sei pessoas que estão, é, apenas, não, só comenta, só pra ficar enchendo o saco. Sei pessoas que vem aqui, dá o apoio, enfim. Porque eu sempre tô vendo os comentários, então eu sempre tô olhando, sempre tô acompanhando ali. Aí eu vi que muita gente tava falando assim, o canal vai cair, o canal vai cair, porque o Games Edu não gosta que grave react, que tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatua, aí eu falei, mano, pera lá. Então eu vou lá no, aí muita gente falando assim, ah não, ele não liga mais, que não sei o que, que não sei o que, aí eu fiquei muito indecisa. Aí eu fiz o quê? Fui lá em outros canais que também postam, porque vários outros canais de react postam react do Games Edu. Não importa, mas eu fui dar uma olhada lá Falei, pô, deixa eu ver aqui nos comentários também Se é só no meu que eu tô recebendo esse tipo de comentários Todo mundo que eu fui Parece que as mesmas pessoas É um clube, as mesmas pessoas Se comentaram no meu, foram comentar nesses outros canais Também sobre essa questão de, ah, ele não gosta E tá, 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 tá A minha pergunta é sobre, assim Sobre ele não gostar do react Sobre ele não, enfim, não gostar e tudo mais Cara, tá totalmente no direito dele Porque é o conteúdo dele, mano, então assim Se ele não gosta, caralho, tá certo, mano O conteúdo dele, jamais eu vou chegar aqui E vou falar assim pra vocês, não, tá errada Não, mano, porque não é conteúdo meu O meu conteúdo aqui é pegar o conteúdo dos outros e literalmente reagir Mas tem gente que não gosta Só que tem um porém Não, eu vou falar um problema, mas é um porém Que eu quero saber o que vai determinar Se eu vou continuar gravando ou não Que é, eu preciso saber de realmente pessoas que acompanham ele Pra me falar assim, porque eu não acompanho Então não dá pra me saber que, tá ligado Que uma vai falar a outra, eu vou falar outra coisa Mas essa aqui, essa pergunta, essa introdução Vai ser justamente pra perguntar Vocês falaram assim Ah, ele não gosta que façam react do canal dele Beleza Mas existe um porém assim Ele não gosta, mas ele não liga que façam Então quer dizer o quê? Pô, Vicky, você pode reagir porque ele não liga Ele não gosta de canais de react Que pegam o conteúdo dele e façam react Porém, ele não liga Então se ele não liga Então quer dizer que de uma forma Tá liberado fazer o react porque ele não liga Agora, se vocês chegarem e falarem pra mim assim Vicky, ele já falou que ele não liga Ele não quer Ele não gosta de quem faça o canal É, de canais de react que ficam reagindo ele E ele não quer que reajam a ele Ele proibiu Ele não autoriza que façam react dele Aí é outra coisa Porque eu não posso tá pegando o trabalho dele, né? E de qualquer forma tá aqui reagindo Sendo que ele não autorizou Ele não ligar é uma coisa, né? Que quer dizer que a gente pode reagir Porque tem outros, milhares de outros canais também Que tem gente que não gosta de canais de react Mas que não liga, pô A pessoa pode reagir que ele não vai ligar Aí tudo bem a pessoa reagir A gente, a galera que faz react reagir Agora a pessoa fala assim Putz, ele não autoriza É diferente, daí eu não posso reagir Como teve um caso que eu fui reagir a um canal de Free Fire E aí, né? Um determinado conteúdo Era, eu gravei 4 e 1 No terceiro vídeo Tava dizendo assim no finalzinho Quando eu cheguei Tava assim, por favor, sem react Caralho, eu apaguei todos os vídeos No caso, porque eu vi Era o único vídeo que tava falando sobre Sem react Mano, eu não poderia Continuar reagindo, né? Já que ele pediu Tá lá no vídeo que ele não quer Então já tava nítido Que ele não queria que fizesse o react, né? Então não é uma autorização dele Já tava pra ver que ele não autorizou Então eu não ia ser inconsequente De ir lá e continuar reagindo Já que ele, né? Não autorizou Então eu apaguei Era o terceiro vídeo Só faltava um Poderia ter cortado o final? Poderia Mas eu falei, caralho Eu não vou fazer isso Porque ele não quer Então eu vou respeitar a decisão dele Então eu preciso de pessoas aqui Que realmente acompanham o Edu Pra me falar, gente Porque vai depender muito Do que vocês vão comentar aqui Pra mim tá reagindo os outros, tá bom? Se vocês falarem pra mim Vicky, ele não gosta Que reagem ao trabalho dele Mas ele não liga, mano Isso aí que ele falou Que ele não gostava Já faz tempo Como eu ouvi alguns comentários Falando que ele disse Sobre isso Que não gostava Já tinha muito tempo Que hoje em dia ele não liga Beleza Eu vou continuar trazendo Outros conteúdos Agora se vocês falarem pra mim Vicky Mano, realmente Mano Não fica gravando o conteúdo dele Porque ele não gosta E ele não autoriza Ele não quer Que ficam reagindo O conteúdo dele Ele não autorizou Ele proibiu Mas as pessoas ficam gravando Aí já saibam Que esse daqui Vai ser o último vídeo Eu não vou trazer mais Porque eu vou respeitar Essa decisão dele Beleza? Então eu só queria falar Isso mesmo pra vocês Eu ia postar na comunidade Eu não ia nem trazer vídeo Nem queria trazer vídeo Eu ia postar primeiro Mas a comunidade do YouTube É uma coisa muito assim Aleatória Porque você posta o negócio Mas não é todo mundo Que recebe Então muita gente que acompanha Que gosta do Edu Games Não vai receber essa notificação Então eu preferi gravar um vídeo aqui Um vídeo mais antigo dele Eu poderia gravar um recente Mas eu peguei um mais antigo mesmo Peguei isso aqui em Justiça Até porque eu tô na vibe da DC Tô assistindo bastante coisa Em live aí Sobre a DC e tal Total Pra perguntar essa pergunta Pra fazer essa pergunta pra vocês Então desde já Eu agradeço Obrigada vocês que ficaram Quase sete minutos aqui Me escutando e falando Mas eu queria muito saber Porque a maioria de gente Que sei lá mano Parece que é só vir aqui E falar Ele não gosta Vai dar strike Mano Calma Relaxa Conversa primeiro Tá bom? Então é isso gente Espero que vocês tenham entendido aí Meu pergunta E se vocês falaram que tá ok Eu vou trazer mais vídeos aí Podem deixar mais recomendações Se não Vocês já sabem que esse aqui é o último né Então bora pro vídeo Injustiça aqui 2 Hype Play Bora Batman Como? Batman Véi Batman Muito bezerra Goku Batman Arlequina Lanterna verde Flash Superman É o Barry Bills mano Goku Oi Eu sou o Goku De novo Tô assistindo o Dragon Ball Eu vou com o morcegão galera Contra o Superman Só vem Superman Vou te passar o sarrafo aí Claro Superman Eu vou no Muito fácil Fácil Eu vou no normal Porque Eu tô pegando as mães Vamo aí Vai vai Morcegão tá puto Entendeu? Eu vou aqui em Metrópolis Guerreiros se aproximam de Metrópolis Olha aí mano Goku Chegou o morcego Você está fazendo algo perigoso Confia em mim Eu posso pagar Todos têm uma fraquia Galera Essa voz do Batman Marcio Seixas velho Que voz era nota porra Vem 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 Chega aí Olha lá Zaren Bira da mãe mano Você sangra Toma na cara Vai Vem 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 Aaaaaaah Ou Ou Não gostei Segura Agora O morcegão tá puto Caralho Ninguém mandou mexer com o morcegão. Aí, aí, aí. Fura ele, fura, fura isso, fura. Fura esse Clark aí. Vai morrer. Caramba. Vem. Toma. Vai pra lá de novo. Yeah, o morcegão wins. Toma. Que isso, que isso, ué? Eu nunca descer. Toma, mano. Vai te segurando aí. Toma. Cai pra cima, mano. Tá fugindo por quê? Aí, aí, ó. Superman tá regando, galera, ó. Não, não, pô. Não. Caralho, eu adorei o jogo, mano. Tá pelando no final. Tá pelando no final. Aí, aí, aí. Ah, eu quero vingança. Pera aí, pera aí. Seria melhor ter ido ver o Pelé. É falta de remédio. Não vou gostar disso. Olha a voz do bicho, cara. Grave um briga. Vai, vai. Vai segurando, morcegão. Mano, eu adorei. Olha isso. Pira da mãe. Traga aqui, seu cachorro. Levanta, levanta. Tá bom. Vai segurando baixo, porque eu tô puto. Porra. Pega, pega, pega. Yeah. Quê? E aí? Ah, mas eu ganhei. Tá bom. Nossa. Ai, meu saco. Vai castrar o morcego. Segura. Vacilão, vacilão. Vai. Toma. Tô cara na máquina. Vem cá, vem. Droga. Vai, vai, vai. Pega. Não. Não. Já era. Não. Não. Superman venceu. Ah, galera. Agora eu tô puto, mano. Pera aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Vai, vai segurando, vai segurando. Toma. Foda. Segura o bebê daí, ó. Aí, ô tarana, na cara. Errou. Vem pra cá, vem. Errou. Tô puto, galera. Agora eu tô puto. Agora eu tô puto. Pega, pega. Yeah. E aí, não pegou não? Não. Mas eu ganhei, mas eu ganhei. Pegou não? Não. Toma. Boa. Errou, vacilão. Vai pra lá. Isso é só o aquecimento. O porno sabia. Mano, nem bate que é muito foda. Vai. Segura o morcegão. Boa. Tô puto, mano. Yeah. Toma, cutuvelada na cara. Caboço. Filhão. E aí, galera, olha lá. Batman venceu. Caralho, que foda. A vingança no que é plena. Matar o morcegão pra sua vala. Que merda, hein? Eu quero flash. Flash. Coringa. Coringa. Vamos nessa, moleque. Caralho, bora. Quem cifrou o busto do Barry Allen? Mano, eu não sei se eu vou. Três. Acertou. Vem, Coringão. Vou te furar, mano. Aí, ó. Ó, ó. Levanta aí. O flash é bravo, velho. Vai segurando o flash. Vai. Ó, na cara aí. Vai, vai. E aí, fazer o quê, Coringão? Ó, ó. É o flash, mano. Que é Barry Allen ruim da ruindade. Aí, ó. Ó. Aí, galera. O cara não consegue lá, velho. Não consegue, né? Errou. Toma. Mano, não tomei uma porrada, velho. Aqui é, 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 é flash. É? Partiu a bomba. Opa, opa. Olha aí, bicho jogando bomba, atirando. Segura. Pega, pega. Yeah. Flash. Mano, correndo. Mano, o bicho foi no Acre e voltou. Flash venceu. Mas já? É. Yeah. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, mano. O Pistoleiro. O Robin. Eu quero ela. Arleguina. Arlequina. Como que é? Arlequina. Ela mesmo que eu quero. Mulher gato. Vem cá, vem. Mulher gato. É agora, galera. Briga de fêmea. Bora. Dá um. Dá um. Chegou a danada, ó. O morcego diz que será minha mentora. Me lembre de pedir um aumento. Espera. Você é paga. Começou. Bora, Arlequina. Olha o meu gato já tá com chicote, tá com tudo. Tô segurando a bala assim. Vai. Vem, 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 vem. Olha aí, velho. Vai pra lá. Caramba, piranha. Capibara. Toma. Brava. Toma. 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 Aquela aqui não tá conseguindo usar. Aquela tá ruim. Olha aí, olha aí, mano. Assim é. Eita porra. Vai tá rodando a jaca. Aê, mano. Nossa, eu dei um golpe nela. Ela desviou certinho ali. Ó, ó. Não. Você é burro. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai. Vai, vai, vai. Peguei, galera. A mulher brigando por causa de briga. Ó. Olha, mano. Muito louca ela desviando dos tiros. É, é verdade. Só tiro, só tiro, só tiro. Olha, olha, mano. Olha, mano. Só mandando bala. Vai pra bala, donada. Bora. Vem cá, ciborgue. Vamos nessa, galera. Mano, eu amei. Você me engordou, me dilata. Você não merece. Você fere meus sentimentos. Vem cá, me dilata, vem. Ah, mano. Olha aí, velho. Errou. Vai lá, cadê a delada. Aí, ó. Ciborgue virou um moço, filho. Vacilão. Toma. Caralho. Não, acabamos de brincar aí. Vamos brincar mais, vem cá. Passa na cara, finalizei. Morreu. Muito tiro. Você não é o herói aqui. Volta a amar isso como elogio. Porra. Não. Mano, eu fiquei apaixonada pra esse jogo. Bota a fé. Não conhecia. Essa mãe é o bicho, velho. Vai morrer. Segura ela, que ela tá solta, filho. Aí, galera, ó. A bicha atacada é boa demais, mano. Só pei, pei, pei. Eu quero o Homem das Águas. Cadê? É ele. Como que é? De novo. Esse mesmo, Aquaman. Monstro do Pântano. Só vem, filho. Como que é? Wendel Bezerra, cara. Sensacional. Vai, vai. Mexe com o Homem das Águas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Mano, você que é... Só vem, maluco. Oh, yeah. Corra, hein. Só lançada, ó. Caralho. Ah, ia falar, não deu chance. Olha aí. Olha o pau, opa, opa. Aí não, parceiro. Pera aí, Homem do Pântano. Pera aí, mano. Cadê meu pau? Cadê? Droga! Mano, o bicho deu um gás agora. Pega! Boa, vai. Yeah! Aquaman! Caralho! Pode passar a Valor do Pântano. Não sei nem de nada, filho. Aí, 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 ó. Ó! Mano, eu amei. Oh, yeah! Defende! Eu não deixei. Vai, vai. Se ferrou. Toma. Vai, vai. Yeah! Come on! Aquaman! Aquaman venceu. Supergirl. Mulher Leopard. Vai ver o que sobe aqui? Ela vai cantar. Ela dá um... Eita, maluco! Bárbara Ann Minerva. A mulher Leopard. Já nos conhecemos? Diana me contou tudo sobre você. Vem, vem, vem. Ó, ó. Vou começar tomando já. Toma aí na cara o monitor. Vem, vem. Aí, aí, ó. Caramba! Tá saindo daqui? Não! Droga! Tá saindo das almas de céu, João. Uai! Ganhei! Porra! Vai segurando o vacilão. Vai segurando o vacilão. Vai, vai. Pega! Vai. Deixa eu ver o ataque. Peguei! Vai lá, o Melopard. Sente o grosso. Nossa! Yeah! Mano! Acabou? Essa mena não tem pra ninguém, filho. A bicha é ruim. Galera, eu vou nessa aí. Joguei aqui um Injustice e um Injustice 2. Tudo errado. O negócio aqui é louco, filho. Só porrada. Porrada come aqui. Eu comprei por dois motivos. Primeiro, tem heróis que eu gosto aí. E segundo, a dublagem. A dublagem, mano. Eu achei perfeito. Marcio Seixas como Batman. Guilherme Briggs como Superman. Meu Deus, cara. O que é isso aí? Sensacional. Eu vou nessa, galera. Valeu e falou. Cara, foda. Parabéns. Cara, que incrível. Me apaixonei pelo jogo. Eu não conhecia, gente, esse jogo. Eu não sou muito de chegar nos jogos, né? Tem muitos jogos que eu não conheço. Algum dia eu ouvi falar por não, mas esse daqui eu não conhecia, literalmente. E me apaixonei, mano. Não sei se tem parte 2 dele jogando, mas aquilo que eu falei no comecinho, qualquer coisa, você deixa aqui nos comentários, mais sugestões pra mim estar reagindo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Lembrando que o vídeo original vai estar aqui na descrição, né? Então, tamo junto. Até a próxima. Tchau.